Camisinha usada por um caramujo, agora é hora do controle sujo. Tu não ligou o Audacity, não ligou o Audacity. Não precisa ligar, não precisa ligar. Eu não sabia, vamos lá. Esse é o melhor jogo do universo. É melhor jogo de música que Guitar Hero e Rock Band, eu acho. Rock Band eu tenho certeza, mas Guitar Hero eu discordo. Sim, porque Guitar Hero fez Smash Hits e conseguiu o meu sucesso. Seu preferido é o Smash Hits? Lógico que é o Smash Hits. Eu podia escolher as minhas músicas, eu votei no Smash Hits, eu entrei no site do Guitar Hero e votei. Eu fiz questão de dar o meu voto, eu votei mais consciente porque eu voto pro presidente. Eu posso falar isso assim de boca cheia, eu gosto disso. É? Vai, vamos jogar. Beleza, vamos lá Rock'n'Roll Race. Se você não conhece, né? Eu fico muito triste se você não conhece. Muito triste, conheça. Tá aí mais perto da sua casa. Deve ter agora em sites até de emulador. Deve ter em sites. Obrigado. E vamos jogar. E a gente descobriu que tem o versus mode hoje. Isso. Isso. Opa, eu fiz alguma merda. Eu fiz alguma merda. Ele fez merda. O jogo nem tá indo. Eu botei de um player. Meu Deus do céu. Como é que é versus mode de um player? É você contra o seu... Não, é player 2. Isso, só com o microfone. Desculpa. Eu já escolhi o Snake Plus. Eu vou com o Chewbacca de novo. Eu vou com o Chewbacca. Então vamos lá. Chewbacca é demais, cara. Só ele... Cara, eu fico indignado porque é um rato, tá ligado? Que vende as paradas. Pelo menos parece um rato. Parece um rato, né? Tem uns identificar. Pelo menos é um roedor. É um roedor. Eu vou com o carro e esse tubarão. Por mim ele parece um tubarão. Parece um jato, na real. Não enough money? O quê? Ain't got no cash, bitch. Ah, agora... Ué? Ué? Cara... Eu não fui no versus. Acho que eu fui no modo normal. Dá nada, vamos lá. Então vamos lá. Se tá com dois, tá bom. Tá, então eu vou de Dirty Devil. O Demônio Sujo. Traduzindo a pedaleta é horrível, né, cara? Ah, é. Eu vou com o Marauder. O que que é Marauder em português? Não faço ideia, cara. Não? Não, acho que ninguém faz ideia. Ninguém faz questão de ter ideia também. Então vamos. Start Race, foda-se. Ah, não. Não tem lá que botar nas ganhas do mesmo jeito. Vai. Tu pegou o carinha de anjo ali? Que tem asinha? Não sei. Que não tem olho? Não. Não. Whatever, vamos lá. Pois é, cadê as músicas, inclusive? Porque, porra, eu jogo esse jogo pra participar. As músicas, cara. É verdade, cadê a música? Tô muito puto, cara. Esse jogo... Oh, meu Deus. O que é que tá acontecendo? Ah, apareceu. Aí é, graças a Deus. Não sei. Já tô todo fodido. Eu também. Meu Deus. Aê. Vamos? Não sei. Eu tava de lado. Ah, viado, pô. Que bagulho. Meu Deus. Meu, quando começa a música do Deck Sabah, eu já já... Ai, não. Ui, fodeu. Foi. Passou. O melhor jogo de corrida. Cara, esse jogo de corrida eu joguei muito, cara. Muito. Eu nunca fui bom, mas eu jogava muito. Sério, eu gostava pra caralho. Pra ficar escutando as musiquinhas, tá ligado? Porque esse som em 8 beats de guitarra é sensacional pra mim, né? Eu fico muito feliz. É. Aqui, ó. Pra quem não conhece essas músicas aí também, cara... É. Não, não conhece, cara. Não tem como. São clássicos. Mesmo que o cara não queira ouvir, ele... Pá. É muito foda, cara. Esse jogo vale a pena. Você não precisa nem jogar. Você liga ele e fica ouvindo as músicas. É, fica tipo... Abre um Glamy P aí. Pode ser o nosso também. A gente deixa... Isso. E fica escutando as musiquinhas, tá ligado? É, nossa, a gente fica enchendo o saco e não deixa os caras ouvir a música. Exatamente. A gente fica falando, olha os trouxas. Você tá em primeiro? Tô. Errou. 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 Acabou minhas charges. Cara, aquele bagulho de médio que ele tá ali faz 8 voltas, cara. Ninguém pegou. Ninguém pegou. Não é bom, né? Acabou a música? Não sei. Fica estranho. Não, tô aí. Não, tô lá. Sim. Errou. 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 10 mil pila. Parabéns. Muito obrigado, senhor. Vai arrumar seu carro agora? Vamos, vamos, vamos. Quero ver. Eu não lembro mais as paradinhas direito. Agora sou eu. Ah, eu sou o coisinho mesmo. É o teu primeiro. Certo. O que é aquilo lá do lado da direita ali? Não sei. Rival. Eu não lembro. Faz muito tempo que ele não. Deixa eu ver. Eu tenho 11 mil. Dá pra eu fazer alguma coisa? Dá pra eu botar mais. É. Só fazer uma coisa. Vamos fazer. Turbo. Fiz. Pronto. Pelo menos parece um Turbo. É. E é o... É o Geleia do Caso Fantasma que vem. Tem que apertar isso. Garoto. Isso, garoto. Olha lá. Quer ver? É o Geleia lá. Olha lá. Não é? O Geleia é com os chifres. É igualzinho, velho. Eu tenho 13 mil. Você não pode fazer porra. Mesma coisa que eu. É. Viu? Com ganhar a corrida não importa. Lógico que importa. Eu tenho 13 mil. Inclusive, eu ainda tenho 7. Tinha 11. Eles não podem ver, gente. Só ouvir. Notícias de balançar, cabe. Ah, tá. Tem que fazer... Que merda. Cara, tem mais uma. Posso botar até dois? Chupa. Seu merda. Parabéns. Muito obrigado. Existe. Agora eu tenho 1 pila que eu não vou poder usar por anos. Provavelmente. Beleza. Décadas. Vai estar 3 corridas com o mesmo carro agora. Isso aí. Vamo lá. Vamo ver. É a mesma pista. Pode ir. Não, é diferente. Não, é diferente. Eu sempre olho pra baixo. Sendo que eu sou o de cima. Ei. Muito burro. Falta puta. Ah, já acabou. Só tem um tiro. Sim, é só um. Mas tem... Cara, a gente comprou o turbo, mas a gente não tá usando o turbo. Não tem como. Vai que usa o turbo. Ah, o mais normal tá mais rápido. Não, ele é o melhor carrinho, né? Não, pô. Mas tem 3 ali, ó. Tem 2. Tá vendo? Aham. Então, isso ali é alguma parada. Algum prova. Eu não lembro que botão que é. Também não. Eu não quero apertar. Ah, só tem alguma coisa. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Olha o draft. Draft não. Drift. Draft? Tá escolhendo por partes. Sai. Ó, agora tá. Aham. Vamos ter mais. Vamos ter mais. Ai, merda. Vamos. Ó, sentiu. Nossa senhora. Muito louco. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Não interessa, eu vou ganhar. Não. Não. Meu. É meu. É meu. Ah, não. Última volta ainda. Os dois fizeram a mesma cagada. Tá merda. Meu, esqueça de me cagar. Não tô vendo onde é que é pista, cara. Ai, me mataram, cara. Puta que pariu. Vai ficar aí último, trouxa. Ah, cara. Não acredito, cara. De primeira a última, cara. A vida é... Meu Deus. Isso. Eu tô... Meu, tô com folga. Ó, viu? Posso até passar de propósito nos bagulhos. Ó. 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 Pera aí, já. You. You. Win. Olha quem fica aí segundo. Sério? Esse CPU é tão bom assim. Ah, que eu botei no Rookie, acho. Ah, é por isso também. Tá explicado? Não dá. Ó lá, cara. Chewbacca... Ó. O terceiro ficou... Hippie. O cara tá morto. Seu? Tá morto. Olha lá. RIP. Ah, o nome dele é Hippie. É. Tu viu? Que berda. Que berda. Essa foi toda a minha gripe de uma vez só na frase. Percebi? Que berda. Vamos ver o que eu posso comprar. Pô, tu ganhou 14 conto? Não, eu tinha... Sobrou mais pra mim, né? Você gastou 2. Ah, vai tomar no cu. Mas tu não pode fazer nada. Posso? Pode? Posso. Aqui, ó. Ah, meu nicho. Porra, aí sim. Meu Deus, coitado. Perigoso. Não sei se f***. Nove pila no Rony, não gastou nada. Olha só. Agora sim, ó. Pronto. Agora é a pista que tem pulinho. Vamo lá. Essa é a pista mais difícil. Cara, eu bati em todos os carros de fulinho. Beleza. Beleza. O quê? Que roubo. Desafio bom, cara. Não. Pula. Aquele pulinho ali, cara, eu me divertia, cara. Cara, quando você é criança, inclusive. Quando você é criança, você vê aquele pulinho ali. Aquele pulinho ali, eu comecei a chorar na hora. E na época, tipo, ter um jogo com um pulinho era muito louco. Opa. Foi túnel. De nada. De nada. Sai. Ele foi ali. Aê. Aê. Sai daqui carro cinza. Sai ali. Aê, matei. De nada. De nada. Foi. Você que mandou ele? Foi. Obrigado, Luiz. Somos amigos. Às vezes só. Às vezes só. Só as terça-feira, cara. Ô, cara, eu limpei o seu vômito, cara. Não, não vamos falar sobre o meu aniversário. Vamos falar quando vai fazer o teu, cara. Vai demorar, mas ainda não vai fazer. Eu faço isso na minha casa. Aí se eu morro, eu morro sozinho. Então, eu fazia na minha casa antigamente. Só que aí deu merda. Fiz três anos na minha casa, os três anos eram polícia. Se pá, meus pais ficaram meio cabreiro. Caralho, hein? Que mal você, hein? A vida é essa aí, cara. A vida é um perigo. A vida é um perigo. Aí crianças, não façam isso. Não façam, cara. Ou faço, mas me chame, porque eu sou um cara festeiro. Eu gosto de festeiro. Nossa. Eu sou um perigo. Eu sou o terror das novinhas na festeiro. Literalmente. Eu faço merda. Vai vomitar, né? Exatamente. É um perigo. Eu fiquei em segundo de novo. Eu nem vi o que eu tava fazendo. Eu fiquei em primeiro, cara. Só conversando aqui, porque eu sou o Snake Sanders. Que nome bosta, cara. Que nome bosta. Mais ou menos. É. O Sanders é ruim. Sanders. Adlans. Adlans. Não. Adlan. Adlan. Tá aí, ó. Que isso, cara. Doze mil agora de novo. Doze mil. Vamos lá. Última corrida, hein? Já? Última corrida. Doze mil dá pra fazer o quê? Nada. Só o turbo talvez. Dá pra botar dois turbinhos. Aí. Que a gente não tá usando. Pelo menos eu não vi a gente usando. É. Não foda-se. Quero gastar o meu dinheiro porque eu sou rica! Rica! Que que você fez? Essa novela era boa. Essa novela era boa. Essa novela era boa. Tá bom. É massa. É massa. É, da hora. Era da hora. Eu assisti. Essa eu posso... Meu, essa e Coração de Estudante, cara. Foi as duas novelas. Cora... Puta novela da hora. Tocando aí... Ozzy Osbourne. Me dá nada, cara. É... Black Savard. Não. Coração de Estudante é pica, cara. Coração de Estudante é pica, cara. Coração de Estudante é pica lá. Uma novela zica, cara. Eu tô indo na frente, hein. Se você ganhar essa corrida, a gente faz a... A terceira. Por enquanto tá 2x1 pra mim. Quero que tu fique em terceira, né? Ai, trofa! É, se eu ficar em terceira, você ganhou. Tá acontecendo. Bora, vambora, vambora, vambora. Tá ligado? Tá morrendo. Tá ligado, né? Tá ligado, né? Não, eu sou muito foda de mim, né? Tá ligado, né? Eu sou imorrível. Imorrível. Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tá ligado, né? Cara, eu não acertei uma curva o jogo inteiro, cara. Como é que pode ser tão ruim, cara? Não, meu Deus do céu. Eu fiz a curva na hora que não tinha curva. Vambora, vambora, vambora. Eu tô num fusca tunado. Vambora. Caralho, você tá muito na frente, velho. Isso, moleque. Esse pilô é muito bosta, não faz nada. Vambora, vambora, vambora. Cara, tu teria que fazer alguma coisa teoricamente. Já que primeiro, tu que tá em segundo. Eu sempre esqueço das... Olha o que tomei! Olha que mandou bem. Fui eu que dei tiro? Não, acho que foi. Ai. Agora acertei. Agora fui eu. Aaaaaaah. Tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Eu tô ficando perto de Gugu. Meu Deus do céu, cara. Olha. Chupa essa coisa. Meu Deus, nunca mais foi ali, ó. Ai. Ai, fodeu, 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 fodeu. Toma. Não! Não! Caraca, velho! Caraca, velho! Cara, se vocês virem seu nervosismo que tava rolando aqui, tava sinistro demais. Caraca, filho da puta, mano. Beleza. Tu não vai ganhar do Chewbacca, cara. Vamos pra nega. Tu não vai ganhar do Chewbacca, cara. Não, vamos pra nega e vai decidir essa porra aí. Você ficou duas em primeiro, eu fiquei duas em primeiro. E... E é isso. Vou botar mais. Logics. Claro. Vamos lá, hein? É a hora, hein? Ó, tem 17 conto. Você não vai gastar? Eu não sei usar o turbo, que legal. Eu também não. Ah, você vai gastar. Vou, vou. Vou ver se eu posso gastar com o Garns aqui. Ah, vou botar isso aqui, isso aqui é bom. Vai, cara. Calma, cara. Vamos, cara. Tô tenso. Tô tenso, é a última corrida. É a negra, velho. É a negra. É a negra. Apostem aí. Quem vocês acham que vai ganhar? Deixem nos comentários. Eu vou ganhar, cara. Vamos lá. Vamos lá. Ô, vê o Moni... Meu? Já tomou um tiro, já. Olha aí. É a pista bosta de novo. É, quadradinha. Nascar. Vamos lá, Nascar. Toma uma prensada aí na porra. Não sei, cara. Só dei tiro certo agora. Só dei tiro certo, cara. Tirei um passo. Não acredito. Não, eu ainda errei a curva. Ah, não. Pô, quem toma a liderança? Olha. Aquele lado, tipo, o Galvão no Rubinho. Eu tô me sentindo assim, tá ligado? Hoje sim. Tá acontecendo hoje sim. E no final vai rolar... Hoje sim, não é o Galvão e não é... Não, era o Galvão? Não. Era o Mauro? Não, era o Cleber Machado. Era o Machado? Pô, foi o Mauro. Mas eu tô sentindo que vai acontecer comigo, cara. Quer dizer, é o Cleber Machado? Não sei quem é. É aquele que é... É o Trisor do Fluminense lá. Ah, lógico. Negros. Negros maravos. Ah, não, não, não. É o Cleber Machado. É o Cleber Machado. Ah, foi sim, foi sim. É o Cleber Machado. Eu não peguei nenhum médico pra me salvar, cara. Tô fudido. Não, não, não. Eu vi essa maldade aí. Seu namorador de médicos não pegou nenhum médico pra te salvar? É assim que você faz? Eee, porra. Você não tem plano de saúde? Armor Powered Up, cara. Tem, tem um plano de saúde, mas é uma bosta. Tá, mas eu preciso ser namorado médico. Sim. Cara, eu não sei como é que usa a porra do turbo, velho. Eu também queria saber, cara. Corta os botão aí, cara. Descobre pra mim. Pô, fui cagado. Melhor não fazer. Ai, uff. Tu viu que é Last Lap, né? Tu viu, né? Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, fui cagado. Não, você tá muito longe. Você já ganhou. Ah, uff. Que mentira. Uff. Oh, eu esqueci de pular. Sozinho. Pra pular da armadilha. Yes, cara. Verdinho. Vamos, caralho. Chewbacca, porra. Não, cara. Que merda. Tu nunca ganhado Chewbacca, cara. Ah, claro que ia, velho. Jamais, cara. Mas é isso. É isso. É isso. Eee, você é um bosta, Chewbacca, de olho azul. Vamos, olho azul. Gatinho. Não sei, não. Ele é o gatinho do planeta do Chile. Não, se você tá falando que é gatinho... Não, eu tô falando que ele é o gatinho dele. Ah. É o cara que posa pra ser visto. Sim. Entendeu? Hum, tá. Quem hoje em dia na Fórmula 1 é assim. Eu não tenho preconceito. O Fernando Alonso. Relaxa, cara. Não tenho preconceito. O Fernando Alonso, que é o bonitão da Fórmula 1. Não sei, cara. Não? Não sei se é bonitão, cara. O pneu é tua, cara. É isso. Rock and Roll Race. Joga essa merda que você não jogou, que é bom pra caralho, mas... Joga. É uma merda boa. Merda boa. Uma merda boa. E... Tchau. Tchau.